Enquanto eu assistia a aula da terceira semana do curso de Harvard e via o nível de complexidade que aquela aula tinha, eu já estava me preparando para a lista de exercícios que viria logo em seguida, e que obviamente não seria nada fácil de resolver. Mas quando eu fui analisar detalhadamente para ver se os exercícios seriam realmente muito difíceis, eu cheguei a uma conclusão. Agora deu c****** mesmo. No primeiro desafio, o aluno deveria implementar um programa que iria simular uma eleição utilizando o método de pluralidade, igual eu vou te mostrar agora. Como entrada, o usuário teria que digitar os nomes dos candidatos separados por um espaço, em seguida o número de eleitores. O voto será contabilizado de acordo com o nome do candidato que for colocado, logo após verificar qual foi o nome mais votado de acordo com o número de eleitores, e no final, printar o ganhador da eleição. Pera, 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 pera. Vamos por partes. A primeira coisa que eu tinha que fazer era definir as constantes e as estruturas. Defini uma constante max, que significa máximo, com o número 9 para limitar o número máximo de candidatos. Em seguida, criei uma estrutura chamada candidato com dois campos, o nome do tipo string e votos do tipo inteiro. Em seguida, fiz a declaração de variáveis globais. Declarei um array candidatos de tamanho máximo para armazenar os candidatos. Declarei uma variável quantidade de candidatos para armazenar o número de candidatos. E depois disso, eu fui para a função principal, a main. Verifiquei se o número de argumentos é menor que 2 para garantir que há pelo menos um candidato, armazenei o número de candidatos na variável quantidade de candidatos, e verifiquei se não excede ao limite máximo. Inicializei o array candidatos com os nomes e zerei os votos. Solicitei o número de votos e armazenei na variável quantidade de votos. Então comecei a criar a função votar, onde ele receberia uma string nome como parâmetro. Percorri o array candidatos para encontrar o nome do candidato, e fiz uma condição. Se o candidatos.nome igual o nome recebido, incrementa o contador de votos e retorna true. Se não, retorna false. E partindo agora para a última função, a imprimir vencedor. A primeira coisa que eu fiz foi encontrar o máximo de votos. Inicializo o máximo de votos como 0, percurro todos os candidatos comparando seus votos com o máximo de votos, atualizo o máximo de votos sempre que eu encontro um candidato com mais votos, percurro novamente todos os candidatos, e no final, imprimo o nome do candidato cujos votos são iguais a máximo de votos. E voltando lá para cima da função main, chamei todas as funções para dizer o programa que elas existem, já que se percorre de cima para baixo. Volto a linha que armazena os votos e para cada voto, solicitei o nome do concorrente e chamei a função votar. Se o voto fosse inválido, eu exibiria uma mensagem de erro. E fora do laço de votos, eu imprimo o ganhador. Mas espera um momento aí. Eu disse que essa semana foi a mais difícil até agora. E eu repito, foi mesmo. O que eu acabei de mostrar para vocês foi algo em feito mais ou menos duas semanas. É claro que eu não ficava 24 horas tentando. Mas toda vez que eu tentava, eu travava em algumas partes. Todo dia eu ficava olhando um pouquinho a pouquinho para ver se em algum momento o meu cérebro ia dar uns tiques malucos e ia falar, putz, era isso o tempo todo. E esse dia chegou. E aí está o código certinho para vocês. Olha o resultado aí, ó. Implemente o programa que execute uma eleição de segundo turno, conforme o exemplo a seguir. O usuário fornece os nomes dos candidatos como argumentos de linha de comando. Em seguida, informar o número de eleitores. Cada eleitor vota inserindo o nome de um candidato. No caso aqui, os eleitores podem votar de forma ranqueada, da primeira preferência de voto até a terceira. Os votos são registrados e contabilizados de acordo com o nome escolhido. Após todos os votos serem registrados, o programa verifica qual candidato recebeu mais votos. O nome do candidato com maior número de votos é impresso como vencedor da eleição. Defini a constante MaxCandidatos com valor 9 para limitar o número máximo de candidatos, igual fiz no código passado. Defini a constante MaxEleitores com valor 100 para limitar o número máximo de eleitores. Criei a estrutura candidato com os campos nome, string, votos inteiro e eliminado booleando. Declarei um array candidatos do tamanho MaxCandidatos para armazenar os candidatos. Criei uma outra estrutura chamada voto com os campos preferência do tipo inteiro e nome do tipo string. Declarei uma matriz votos de tamanho máximo eleitores por máximo candidatos para armazenar as preferências dos eleitores. Declarei as variáveis quantidade de eleitores e quantidade de candidatos para guardar o número de eleitores e candidatos, respectivamente. Logo após implementer a função votar para registrar o voto do eleitor, percorri a array candidatos para encontrar o candidato pelo nome fornecido. Se encontrei o candidato, registrei a preferência do eleitor na matriz votos. Armazenei a preferência do eleitor e incrementei os votos do candidato se a preferência for a primeira. Se não encontrei o candidato, retornei false. Depois eu implementei uma função chamada encontrar mínimo. Nessa função eu implementei uma lógica para encontrar o candidato com o mínimo de votos não eliminado. Iniciei votos mínimos com um valor bem mínimo, percorri os candidatos não eliminados e atualizei votos mínimos se encontrassem candidatos com menos votos. Também eu precisaria verificar se tivesse algum empate. Por isso eu criei a função empate para verificar se há um empate entre os candidatos não eliminados. Percorri os candidatos não eliminados e verifiquei se todos tinham o mesmo número mínimo de votos. Retornei true se houver empate, se não retornei false. E também precisava implementar a função eliminar para marcar os candidatos com o mínimo de votos como eliminados. Percorri os candidatos e marquei todos com o número mínimo de votos como eliminados. Redistribuí os votos dos candidatos eliminados de acordo com as próximas preferências dos eleitores. E também fiz aquela função básica, imprimir vencedor, para verificar e imprimir o vencedor da eleição. Calculei a maioria necessária de votos, mais de 50% dos eleitores. Percorri os candidatos e determinei se algum tinha votos suficientes para ser declarado vencedor. Se encontrei o vencedor, imprimi seu nome e retornei true, se não retornei false. Então acima da função main eu declarei todas as funções que eu criei até agora para mostrar ao programa que elas existem. Partindo agora para a função main, verifiquei os argumentos passados pelo usuário para garantir que haja candidato suficiente. Limitei o número de candidatos ao máximo permitido, marcas candidatos. Inicializei os candidatos com os nomes fornecidos e votos zerados. Solicitei o número de eleitores e garanti que não excedesse o número máximo permitido, que é o marcas eleitores. Para cada eleitor, registrei as suas preferências de voto utilizando a função votar. Entrei em um loop principal para verificar se algum candidato alcançou a maioria necessária para vencer. Se houver um vencedor, imprime seu nome e encerrei o processo. Caso contrário, encontrei o candidato com o mínimo de votos não eliminado utilizando a função encontrar mínimo. Verifiquei se há algum empate entre os candidatos não eliminados com o mesmo número mínimo de votos utilizando a função é empate. Se houver empate, imprime o nome dos candidatos empatados e encerrei o processo. Caso contrário, eliminei os candidatos com o mínimo de votos utilizando a função eliminar. Reiniciei os vozes de todos os candidatos para a próxima rodada, se necessário. E pronto, esse programa está rodando completamente perfeito. Meus amigos, eu demorei mais de um mês para ter esse resultado que eu mostrei para vocês. Pode ter parecido simples agora que eu falei, mas, meu irmão, minha cabeça dói de tanto pensar para fazer isso. E ainda o pior nem chegou ainda, porque eu vi muita gente comentando o nome de um exercício específico nos comentários desde que eu postei meu primeiro vídeo. Cara, eu... eu... eu vou lá. Eu vou ver do que se trata esse tal de... Tiedemann.